Pense em jogar um jogo com um baralho de cartas. Quando não há mais movimentos a serem feitos, você embaralha as cartas. Você sabe que não faria sentido manter as cartas do jeito que estão, porque elas não têm mais nada a oferecer. Você naturalmente aceita a mudança que vem de um baralho recém-embaralhado. Queridos, pode haver momentos em que sua vida entra em uma grande reorganização. Isso ocorre porque você chegou ao fim de uma estrada enérgica e as coisas precisam mudar para um novo alinhamento para ajudá-lo a avançar. Embora possa parecer caótica na época, ela sempre revelará novas possibilidades e potenciais que melhor combinam com quem você é e para onde deseja ir. Confie que o universo e sua alma sempre sabem exatamente o que estão fazendo. Arcanjo Gabriel